Seja bem-vindo. Hoje falamos da exposição Os Tesouros da Biblioteca. Entretanto, saiba que será implementado um val de 35 euros a quem visite e durma na ilha de São Jorge no verão para ser usado em qualquer despesa. Esta é uma medida para potenciar a economia local que tem sofrido com a crise sismo-volcânica. A vice-presidência do governo publicou no dia 26 de abril o anúncio que marca o início do procedimento concursal que visa a aquisição de serviços de segurança aeroportuária para a Aerogar Civil das Laches, tendo preço base de 698 mil euros pelo prazo de 24 meses. Este concurso atende à necessidade de garantir que todos os pontos de rastreio de segurança de pessoas e de bagagens na transição lado-terra-lado-ar desta Aerogar tenham em permanência elementos devidamente habilitados que apliquem as normas-base de segurança aeroportuária. A data limite para a apresentação de propostas é 21 de maio. Depois da exposição que dava a conhecer Teutónio de Ornelas, agora a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro em Engra do Heroísmo expõe alguns dos seus tesouros. A iniciativa surgiu com a Semana do Livro, que aconteceu nesta instituição, e mantém-se até dia 10 de maio. São documentos inéditos, considerados tesouros da Biblioteca. Tratam-se de raridades, primeiras edições ou obras valiosas com exemplar único. Tesouros estes que remetem, inclusive, ao século XV. As marcas da sua antiguidade e da preservação e restauro a que foram sujeitos provam que devem ser guardados como elemento essencial da história e conhecimento. É preciso vermos que temos aqui algumas obras em pergaminho. Temos esta edição dos Lusíadas, que é a mais pequena existente, que foi fruto de uma oferta que foi feita, que é muito valiosa e por isso está aqui em destaque. E, portanto, colocar de livros que vêm do século XV até os dias de hoje, mas todos com valor, ou livros com dedicatórias, que são, que pertencem, por exemplo, à Biblioteca Nomesiana. Temos ali um livro de Natália Correio, uma oferta que ela fez ao escritor, de uma publicação sua, e fez uma dedicatória, está ali exposta também. E, portanto, documentos que normalmente estão nos reservados, não têm o acesso do público em geral, e estão agora aqui expostos também para ilustrar a importância da Biblioteca ser o repositório desses tesouros, desses objetos valiosos. Agora são divulgados e cativam o público de diversas formas, mostrando a riqueza que uma instituição como esta tem. A história fica assim, registada através do livro, que pode assumir diferentes formatos, seja pela pintura ou cartografia, por exemplo. Muitos, existe apenas este exemplar que aqui está, nesta biblioteca, e, portanto, são documentos, reparem, alguns que antecedem até a invenção da imprensa. Portanto, são documentos feitos à mão, que eram feitos normalmente pelos monges, e que só existe aquele exemplar. Temos, por exemplo, livros de horas, que eram utilizados para acompanhar as celebrações religiosas, que são perfusamente ilustrados e que são feitos à mão, manuscritos. Portanto, existe apenas aquele exemplar e, mesmo que tenha sido feito uma cópia daquele, nunca seria exatamente igual, porque quer as ilustrações, quer a própria escrita, poderia omitir uma palavra, trocar uma palavra, e, portanto, são documentos únicos. E, daí, o facto de serem tesouros e valores incontornáveis, neste caso, desta instituição, como todas as instituições costumam ter os seus. Uma exposição que destaca a monografia de adultos com valor inestimável e com o livro a ser figura central. Esta é apenas uma pequena mostra de muitos outros tesouros que a biblioteca tem e que são dados a conhecer de geração em geração. É impossível expor tudo e, se calhar, nem seria desejável que fosse assim. É feito uma seleção e são mostrados às pessoas e têm suscitado interesse, quer de adultos, quer de crianças, sobretudo a questão dos luzidos, como é um documento, enfim, muito pequeno, mas que, curiosamente, muito legível e que se consegue ler perfeitamente. Portas abertas com esta exposição temporária, patente até dia 10 de maio, seguindo-se depois outra exposição, desta vez destacando o Pedro da Silveira, um poeta açoriano. Muito bom terminarmos. Fico com a habitual sugestão. Terá lugar no Castelo de São João Batista, em Angra do Heroísmo, no dia 30 de abril, às 9h30 da manhã, o Colóquio Guerra Colomial, Leituras e Consequências. É necessária a inscrição através do Instituto Açoriano da Cultura. Quanto a mim, despeço-me por hoje até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza